Mano, para de achar que o cara que vota no Lula, ele é de esquerda. Da mesma forma que eu falo assim, para de achar que maconheiro só vota na esquerda. Ô Alessandro, e você acha assim, que também, indo assim, nesse mesmo assunto, mas um pouquinho mais pra fora, você acha que quem ficou do lado do Bolsonaro, que foi o maior cabo eleitoral dele, ele tá sendo muito perseguido agora, que é o velho da van? Não, pra mim ele nem tá sendo perseguido. Você viu que ele, eu até peguei aqui a notícia aqui, ele é multado em 85 milhões por coagir empregados nas eleições, que eu acho que ele fez um discurso lá e tal. Ah, mas é isso aí, mano. Você acha que isso daí é só uma fumaça? Uma fumaça, fumaça. É só pra falar assim, ó, se você... Vai dar nada. Mas você acha que também isso daí pode ser... Mesmo que ele pague, o que é 85 pau pra ele? Exatamente. Você entendeu? Mesmo que ele pague, beleza, vai, pagou. Deu merda, pagou. Deu merda, pagou, e aí? Exatamente. Aí ele tá abrindo uma loja não sei aonde, não sei mais aonde. Mano, os caras puxaram o saco dele no Senado, irmão. Ele fez uma propaganda da van dentro do Senado, na CPI, e os caras no intervalo, foi no final, sei lá, ficou naquela... Os caras que estavam macetando ele, ficou, ó, podia levar uma van lá pra minha cidade. Porque os caras sabem que vai trazer prosperidade, né? Exato. Exatamente. E assim, é porque a gente pega e vê muito na mídia, né? Tipo assim, o que eu acho que fizeram com ele também, ele poderia ser uma força da direita, né? Porque ele é um cara que ele tem dinheiro, ele tem um certo poder, e ele tinha as redes sociais muito fortes, né? Mas eu acho que esse tipo de empresário não vale a pena entrar pra política. Não? Não. Eu acho que pra eles não é... Pra eles é legal assim... Eu acho que pra eles não é legal nem aparecer. O véio da van pra mim é uma exceção, né? Se você pensar bem, você não tem muitos bilionários aparecendo, dando sua opinião política e o caramba. Principalmente porque pra eles não... Tanto faz quem tá lá. É. Eles estão naquele pico, eu falo assim, esses dias eu falei assim, Luan, ser pobre no Brasil é uma maldição. É uma maldição ser pobre no Brasil, porque assim, ó, se você ganha até mil reais, você é o cara que o governo mais gosta, porque você depende do governo, sem boi. Tudo seu você depende do governo. É escola, é saúde. Se você ganha até dois, provavelmente você já é profissional liberal, você já tem uma CLTzinha ali, o governo gosta de você porque você depende, mas depende pouco. Mas você já está contribuindo com o sistema, certo? E contribuindo pesado contra o sistema. Com três, você já é um pouquinho diferente. Quatro diferentes. Cinco diferentes. Dez. Dez ou você já não é mais CLT? Ninguém é CLT por dez conto. Não, aí já vira MEI. Aí você já vira MEI. Não. Já vira PJ, né? Já vira PJ, né? Meia é um pouquinho mais pra trás. Já vira PJ. Só de você virar PJ, o seu tratamento já é diferente. Só isso. Só de você virar PJ, seu tratamento, o governo já te traz... Ele ainda vai te chicotear, mas ele vai te passar um metiolate. Tá ligado? Dez, vinte, trinta, quanto mais você sobe, mais você consegue enxergar jeitos do fardo não ficar tão pesado. Mais você consegue proteger o seu dinheiro. Pobre não tem como proteger o dinheiro. Não, não tem mesmo nada. Pobre não tem dinheiro pra proteger. E é o que mais tople, né? Quando tem inflação. Porque ele tá numa dívida eterna. Quando aumentar o preço das coisas, não vai aumentar o salário. Não. Não vai aumentar o salário. Entendeu? Então, tipo assim, o pobre é o que mais vai se ferrar. Sem boi, sem dó. Ele vai ter as coisas bacanas dele que ele vai ter que pagar muito. E ele é que vai ser sempre tangido. O próprio Lula falou esses dias, ah, o cara ganha dois salários mínimos e já não quer mais votar na gente. Dois salários mínimos. Dois. Dois. Não dá nem três contos. Esse cara já enxerga um pouco acima do gramado alto e ele já olha e fala, não, não vale a pena votar aqui não, tá louco? Você entendeu? Então, tipo assim, e aí eu falo muito sobre... Agora, você imagina um milionário que o cara tem no celular dele aqui um senador, ele tem no celular dele um deputado federal, tem no celular dele um vereador, tem no celular dele um prefeito quando é de pequena cidade, né? Um prefeito, um bilionário. Quem ele não tem no celular? Nossa. Quem não tá no contato desse cara? Com quantos caras desse... Com quem esse cara não janta, Luan? Verdade. Com quem esse cara não viaja, Luan? Entendeu? Porque amanhã ou depois esse cara vai pra Itália, ele tá num café e ele fala, ô, tô aqui também. Tô, vem aqui e tal. É normal. Verdade. E é normal, que nem você me chamou pra vir no podcast, eu tô aqui. Então, você entendeu? Então, tipo assim, ah, mas pode ser que ele pague os... Mano, mesmo que ele pague? Não vai mudar a vida dele, né? Não vai mudar a vida dele. Ele não vai deixar de dormir, né? É. Não é igual a gente, se perder o dinheiro já vai ficar louco, mano. Já começa... Verdade, né? É uma casta diferente, né? É uma casta diferente. Por isso que eu falo que é outra coisa que os caras querem mudar. Porque não existe um restaurante só para bilionários. Não existe um restaurante só para políticos. Não existe. Você vai num lugar chique, lugar rico, lugar que nem eu falei. Onde eu e você, Luan, o mais perto que a gente tá desses caras... É na segurança. É na segurança. A gente não é nem garçom, Luan. Entendeu? Então, tipo assim, o que os caras querem é ir com a família deles e jantar em paz. Eles não querem nem ser olhados. Eles querem voltar para aquele tempo aonde, tipo assim... Ixi, você é louco, tem um vereador ali na outra ali e tal. Ixi, mano, nem vai lá. Não, né? Você é louco. Deixa o cara ali quieto, tá com a família dele e tal. Eles são da época que o mais cara de pau chega ali e fala... Pô, tudo bom com o senhor? Prazer ter o senhor aqui e tal. Tô ali com a minha família. A gente pode até trocar um contato. Tinha essa época aí. Mas quem tá trocando contato é um cara muito rico. É um cara milionário, é um cara muito rico. E aí é pra isso que os caras querem voltar. Entendeu? E tão voltando. Tão, pode, pode... Escreve o que eu tô dizendo. De pouquinho em pouquinho, os caras tão voltando pra isso. Entendeu? E, Alessandro, você acha que todo pobre, ele é de esquerda? Não. Porque muitas vezes na mídia, eles passam de uma maneira ali que parece que todo pobre só volta na esquerda. Qual que é a realidade da quebrada? A realidade da quebrada é que o cara não sabe se ele é de direita ou se ele é de esquerda. Nem sabe, ele só quer a melhoria do... Ele nem sabe. O que ele sabe é o seguinte. Tem alguém que eu não gosto e esse cara é bolsonarista, então eu não sou. Tem alguém que não é nem política. Um alguém é alguém. É alguém? Tem alguém que eu não gosto e esse cara é... Esse cara fica falando que ele é de esquerda, ele é comunista, então eu também não sou. É muita informação pescada, sabe? Muita informação pescada que mistura da informação da internet com a informação do William Bonner, com a informação do Negão, com a informação do Paulo, com a informação do 247. Fica muito... Aí esse cara aí, ele é genocida, então eu não gosto dele. Então eu não gosto dele. Então ele fica pegando narrativas. Ele sabe muito o seguinte. Ele sabe muito o seguinte. Tá. O que eu gosto e o que esse cara gosta? Eu gosto de religião, certo? Eu sou religioso. Esse cara aí de esquerda dele é religioso? Não. Então nós não somos iguais. Não. Entendeu? Ah, eu gosto que a gente tenha mais segurança. Aquele cara de esquerda acha que os presos têm que ser mais humanizados. Não é como eu penso, então eu não sou de esquerda, eu sou de direita. O cara olha e diz, eu sou de direita. Aí você pergunta pra ele, ah, mas você já leu sobre isso? Não, eu só fiz essa associação básica pra mim aqui. Como saber em um minuto? Eu sou de esquerda. Ah, o que que tem lá no lado da direita? Os caras querem que o cidadão, pra se defender, não pra defender o... Que o pessoal de esquerda vende muito isso. Que o cara quer ter a arma pra defender o bairro dele. Não, ele quer se autodefender. Exatamente. Quer autodefender a minha família. O cara de esquerda, que tá mais à esquerda, ele olha e fala, mano, eu não desejo ter uma arma e tenho medo que o meu vizinho, que é meio biruta, tenha uma. Certo? Que ele acha que ele é meio biruta. De repente o biruta é ele. Ah, mas o que mais? Ah, sei lá. Os caras que é menos estado, por exemplo. Os caras é a favor de que o SUS seja privatizado. Aí o cara fala assim, pra porra, eu não tenho dinheiro nem pra ter a condução de ir no SUS. Porque eu vou querer que vai ser privatizado. Então se esses caras pensam assim, eu não sou de direito. A polícia é muito opressora. Isso, eu sou um cara de esquerda, entendeu? Entendi. Eu tô falando, quem eu acho que na vila pode bater no peito e dizer assim, eu sou de direito ou eu sou esquerda? O estudante de faculdade, porque esse tá tendo um acesso, não o estudante bitolado, né? Que entrou e já pintou o cabelo de verde e tá fumando maconha. Não esse. Aquele que já tá lá há dois anos e estudou um pouco os dois lados e falou, não, o meu lado é esse. Sim. Tá ligado? E sei lá, o cara que é mais ligado em internet a ponto de já ter feito o curso. Mas o seu Zé Pintor ali, qual lado você acha que o seu Zé Pintor que só trabalha ali, o cidadão comum? A maioria só não tem lado nenhum, mano. Não tem lado. A maioria não tem lado nenhum. Eu falo muito um bagulho seguinte, a maioria dos caras que votam no Lula não são de esquerda. Eles só são lulistas. E pronto. Se você falar assim pra ele assim, ó, quem é o ministro da economia do Lula? Não sei. Quem é Glaze Hoffman? Não sei. Entendeu? Quem é Lindenberg? Não sei. Quem é Haddad? Ah, não, esse já foi prefeito, né? Ele era daquele outro partido, né? E tal. Agora o Lula ele conhece. O Lula, ele tem carinho. O cara que vota no Lula, ele não só vota no Lula. Ele tem carinho pelo Lula. É diferente. Eu sempre falo isso. Eu falo, mano, para de achar que o cara que vota no Lula, ele é de esquerda. Da mesma forma que eu falo assim, ó, para de achar que maconheiro só vota na esquerda. O que não falta é maconheiro que vota no Bolsonaro. Entendeu? O que não falta na rua aí. Maconheiro que vota no Bolsonaro. Então não é, não dá pra você cravar... Não dá pra se associar certinho. Não dá pra se associar certinho. Principalmente na galera mais pobre. Não tem como. Ele tá votando no Lula. Ó, aqui o Tarcísio ganhou com muita gente que votou no Lula. Muito louco, né? Ou seja, esse cara é de esquerda aonde, Lula? É verdade. Esse cara não é de esquerda. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele só olhou e falou... Esse cara tinha o resquício do Haddad como prefeito. Ele falou, você é louco? Foi o maior prefeito ruim. Então eu vou votar no Tarcísio. E vou votar no Lula. Porque no tempo do Lula eu tinha isso, não sei o quê. Nada a ver, né? É mó aleatório. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.